Paranaguá, Congresso Nacional de Guardas Municipais. Estou com a Catarina Derenine, primeira comandante de carreira em Itapitulinga. Exatamente. Muito obrigado por falar com a gente. Nós estávamos conversando sobre o processo de armar uma guarda municipal. É um processo difícil, fácil ou depende de esforço? Muito bem, Iliel. O que acontece é que os guardas municipais têm um conceito muito grande para estarem armados. Mas antes de eu estar armado, é necessário toda uma tramitação. O processo é muito complexo. Então, um dos primeiros passos. Você tem que ter um comandante lá na guarda que lute pela instituição, que goste de ser guarda. E, consequentemente, esse comandante, ele que vai impulsionar o primeiro passo para a guarda ser armada. Qual seria? O primeiro é a qualificação profissional. O guarda tem que atender todos os requisitos das leis que regem referente ao armamento. Então, ele tem que ter os cursos de qualificação, ele tem que passar pelos exames psicológicos, dos laudos de diante. Após isso, o comandante da sua guarda, ele incita, no caso do Estado de São Paulo, a superintendência da Polícia Federal para firmar o convênio. Porque a guarda municipal só pode ser armada com uma arma institucional se ela estiver celebrada o convênio do assunto de superintendência. É um processo novo, onde se exige da instituição a qualificação profissional, a criação da autodonia da GCN, da co-regedoria da GCN, de comandante formado. Então, após todo esse processo de criação em lei, fisicamente, você envia a documentação para a superintendência da Polícia Federal. E, logo após uma avaliação criteriosa, o convênio iria firmar. Nós conseguimos, Eliel, esse convênio para a GCN de Itatimiga em maio do ano passado. Foi uma das únicas instituições para conseguir celebrar o convênio com a superintendência. Depois que nós conseguimos a firmação do convênio, nós entramos com a segunda fase. E a arma? Cadê a arma? Verdade, porque daí conseguiu armar a parte teórica feita. Já não é fácil, mas agora entra a parte de investimento, inclusive, né? Exatamente. Então, o convênio firmado, o que nós fizemos? Nós tivemos uma mudança de gestor, né? É uma prefeita mulher também que assumiu a nossa cidade. Continuei como comandante. Numa das primeiras reuniões, apresentei à nossa gestora municipal quais as vantagens que eu guardo dentro do município. E qual a necessidade de ele estar armado. E que nós já vimos, tem uma celebração de convênio e também que o guarda é qualificado. E ela nos posicionou ok. Vamos, então, agora o segundo passo, que é adquirir as armas. Só que daí a gente esbarra naquela situação. O município, ele não tem um poder de investimento, está tão grande, né? Aí, ela ficou na vontade de armar, mas, ao mesmo tempo, não tendo uma verba para aquilo, né? Foi quando nós tomamos atrás de emendas parlamentares também. Apresentamos a cidade para o deputado federal, que é afeto à guarda, o Guilherme Luce. Muito obrigado. Ele foi visitar a nossa cidade e foi torcendo o comandante. Nós fizemos o documento, corremos atrás de deputado, falamos da necessidade da nossa cidade, de quanto ficaria para armar aquela guarda. Apresentamos a proposta a ele. Ele imediatamente não pode deixar que eu assuma as contas com vocês, através da emenda parlamentar. Então... Aí vieram quantas pistolas? Vão vir 57 pistolas. Vão vir 57 pistolas. Eles são na parte final, então. Exatamente. Então, vem o fim da verba, nós temos que fazer o processo de licitação de compra, para depois adquirir. Muito importante. Isso demonstra que exemplos como o Itapetininga, pode permanecer que o Brasil demanda a parte do argumento técnico e a parte do esforço, que envolve aquela política sem criticagem, né, comandante? Exatamente. A política sem politica. Nós defendemos a guarda, que é uma instituição muito importante para a sociedade, para os seus cidadãos. É necessária uma integração entre a parte operacional e a parte administra. O administrador tem que correr atrás e a parte operacional tem que trabalhar bem fazendo a sua parte. Com isso aí, as guardas vão crescer. Parabéns para a Itapetininga, parabéns para o manante de sucesso sempre. A todos nós. Deus nos abençoe. Um abraço. Obrigado.